Bora para mais uma questão da ESA, rapaziada, de 2024, da prova de matemática, questão de número 3. Vamos fazer a leitura aqui. Em uma urna, existem 10 bolas vermelhas, 6 bolas azuis e 8 bolas brancas. Então, nós temos 10 bolas vermelhas, 6 bolas azuis e 8 bolas brancas. Beleza. Todas são idênticas, exceto pela cor. Então, a diferença entre uma e outra vai ser basicamente a cor. Agora, a gente tem que o tamanho e tudo mais é tudo igual. Retirando-se as bolas da urna, uma a uma, por sorteio e sem reposição, é correto afirmar que em cada uma das opções eu tenho uma pergunta. Tá safo? Vamos ver como isso aqui é um exercício. Eu vou analisar uma a uma. Letra A. A probabilidade de que as duas primeiras bolas sorteadas sejam brancas é maior que 1 sobre 10. Vamos ver se é verdadeiro? Olha só. Temos aqui letrinha A. Sabemos que nessa urna nós temos bolas vermelhas, nós temos bolas brancas e nós temos bolas azuis. Certo? Então, aqui ó, azuis. A quantidade de cada uma delas é quanto? Seguinte, vermelhas nós temos 10 bolas, azuis nós temos 6 bolas e brancas são 8 bolas. Então, no total, se a gente fizer a soma aqui, fica 10 mais 8 mais 6. 10 com mais 8, 18. Com 6, isso fica 24. Então, o total de bolas aqui, total, isso aqui corresponde a 24. Beleza. Agora, tropa, vamos lá. Eu quero saber o quê? Que as duas primeiras retiradas sejam de bolas brancas. É isso que ele diz, ó. As duas primeiras bolas sorteadas sejam brancas. Para isso, eu vou representar aqui para os senhores. Primeira retirada, ó. Primeira e segunda. Eu terei que formar o quê? Bola branca. E aqui, bola branca também. Lembrando o conceito de probabilidade, tropa. É o quê? Probabilidade. É aquilo que eu quero. Pelo total de casos aqui embaixo, ó. Tudo. Essa que é a ideia. Bom, vamos lá. Qual que é o total? Qual que é a quantidade total de bolas que há nessa urna? São 24 bolas. Então, aqui embaixo, eu coloco aqui, ó. 24. Beleza. Agora, quantas delas são brancas? Bolas brancas, nós temos aqui 8 bolas. Então, aqui eu coloco 8. Beleza. Agora, na segunda retirada, o que acontece? Vai ser uma menos. Pensa comigo. Tinha 8. Tu já tirou uma na primeira, sem reposição. Quando eles dizem essa palavrinha aqui, rapaziada, no enunciado, olha só. Sem reposição. Isso significa que você vai tirar a bola e não vai devolver a urna. Beleza? Por isso, há a necessidade de você subtrair uma. Então, quantas bolas eu tenho na segunda retirada? Em vez de 8, eu tenho agora 7. E o total também muda. Por quê? Em vez de eu ter no total 23 bolas, como eu já retirei uma bem aqui na primeira, vai ser o quê? Vai ser 24 menos 1. 24 menos 1, isso aqui fica 23. Então, aqui, ó. 23. Beleza? E agora é só fazer essa multiplicação de probabilidade. Posso simplificar. Simplifico aqui, ó. Em cima por 8. Embaixo também. Lá teremos 8 por 8, que dá 1. 24 por 8, que isso aqui fica 3. Então, vai ser 1 sobre 3, vezes 7, sobre 23. Teremos 7 vezes 1, que dá 7. Agora, 3 vezes 23, teremos 3 vezes 3, que fica 9. E 3 vezes 2, que fica 6. Ok. Aí, ele falou o quê? Ele disse que isso aqui vai ser maior que 1 sobre 10. Rapaziada, vamos ver se isso realmente se verifica? Olha só. 1 sobre 10. Jogando aqui para vocês. 1 sobre 10. Ele vai ser a mesma coisa que 7 sobre 70. Por quê? Porque 1 sobre 10 aqui é o mesmo que a gente pegar 1 dividido por 10, né? Divisãozinha por 10, virgulinha anda para a esquerda. Então, 0,1. Isso aqui, 7 sobre 10, também é equivalente a 0,1. Se você simplificar em cima por 7 e embaixo também por 7, teremos 7 dividido por 7 dá 1, 70 dividido por 7 dá 10. Então, é a mesma coisa. Bom, mas se é a mesma coisa, o que você está fazendo isso? Só para comparar. Olha só, o que vai ser maior? 7 sobre 70 ou 7 sobre 69? Lembrando, aqui eu tenho uma divisão. Vou fazer uma comparação de frações. De maneira que, quanto maior o denominador, menor o resultado que eu tenho. Bom, mas como assim? Não entendi. Vamos imaginar, por exemplo, o número 40. Eu tenho 40, sabe? Se eu pegar 40 e dividir por 5, quanto que eu tenho? Pô, 40 dividido por 5, isso aqui vai ser 8. Agora, se eu pegar esse mesmo 40 e dividir agora por 10, o que vai acontecer? 40 dividido por 10, isso aqui fica 4. Ou seja, quanto maior for o camarada aqui embaixo, olha só, menor é o número que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho 10. Dividido por 10, o número foi 4. Dividido por 5, o número deu 8. 8 que é maior que 4. Então, o que que acontece? Quem que é maior aqui? Quem que é maior aqui? 70 ou 69? Lembrando que a parte de cima já está igual. Ah, mestre, o 70 é maior, beleza. Então, se o número aqui de baixo é maior, o valor vai ser o quê? Vai ser menor. Então, realmente, rapaziada, eu sei que 7 sobre 69 é maior que 7 sobre 70. Tá certo? Por quê? Porque esse candango aqui, ele vai ser 0,1. E esse aqui, se você realizar a continha, você vai ter como resposta o quê? 0,1 e alguma coisinha bem pra cá. Esse alguma coisinha aqui já garante que vai ser maior que o 0,1. Então, realmente, o que ele fala nessa letra A é verdadeiro. Não está errado. E ele pede exatamente o quê nessa questão? Afirmativa correta. Então, realmente, eu tenho aqui que a letra A é a opção certa. Sabe? Agora, vamos pra letrinha B, pra gente poder fazer uma a uma, né? A probabilidade de que as três primeiras bolas sorteadas tenham cores distintas é 0,125. Bom, vamos ver. Olha só. Letrinha B aqui agora. Então, na letra B, o que nós temos aqui? Nós faremos, letra B, a probabilidade de que as três primeiras bolas sorteadas tenham cores distintas, ou seja, diferentes. Então, eu vou criar aqui uma sequência na minha cabeça. Olha só. Vamos imaginar que a primeira seja a bola vermelha, que a segunda seja a bola branca, e que a terceira seja a bola azul. Tá certo? E aí, vamos lá. O que que acontece? Tirando essa situação aqui da letra A. Esquece isso aqui. Agora é uma nova situação, ok? Primeira retirada. Bolas vermelhas. Quantas eu tenho aqui no total? 10. Então, aqui vai ser o quê? Probabilidade. Quantidade total? 10 sobre a de baixo. Quantas são as de baixo aqui? 24. Então, 10 sobre 24. Beleza. Agora, para a segunda, o que que acontece? Quantas são? Bom, bolas brancas. Quantas bolas brancas eu tenho? 8. Então, fica 8. Sobre aqui embaixo que você tem que tomar um cuidado. Você não pode escrever 24. Por quê? Tu já tirou uma bem aqui na primeira. Sapo? Então, aqui vai ser o quê? Vai ser 23. Beleza. Vezes. Agora, bolas azuis. Quantas bolas azuis? Ah, 6. Então, aqui vai ser 6. Sobre o mesmo cuidado. A gente tem que perceber que aqui agora vai ser o quê? 23 menos 1, porque você já tirou aqui na segunda. Então, vai ser o quê? 22. Tranquilidade? Só que não acabou por aí. Por quê? Porque isso aqui é uma sequência possível, tá? Primeiro vermelha, depois branca, depois azul. O que que pode acontecer? Você deve considerar todos os casos possíveis. Todos os casos você vai embaralhar essa ordem. Como assim? Não necessariamente tem que ser a primeira vermelha. Pode ser branca, pode ser azul. Não necessariamente a segunda vai ser branca. Pode ser vermelha, pode ser azul. Não necessariamente a terceira vai ser azul. Pode ser vermelha, pode ser branca. Então, na verdade, você vai o quê? Vai trocar a posição de cada uma delas aqui. Pô, mas para trocar a posição de cada uma delas aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer um caso por vez separado? Não, não é necessidade. Se você vier aqui e fizer a permutação das três escolhas, você já tem esse resultado. Então, por isso que eu jogo aqui a permutaçãozinha de três. Tranquilo? Então, agora a gente resolve essa quantia. Fica dez sobre vinte e quatro, vezes oito sobre vinte e três, vezes seis sobre vinte e dois. Permutação de três, rapaziada, isso aqui vai corresponder a quanto? Isso aqui vai corresponder a três fatorial. O três fatorial, senhores, vai ser o quê? Vai ser três vezes dois, vezes um. Tranquilo? Agora a gente começa a nossa brincadeira com os cortes, não é? O que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Olha só, eu posso simplificar oito dividido por vinte e quatro. Aliás, vinte e quatro dividido por oito, não é? Isso aqui vai ser três e aqui fica um. Tranquilo? Agora o que eu posso fazer? Melhorar um pouquinho mais. Olha só, pegar esse seis aqui e dividir por três, que ficou aqui. Então, seis dividido por três, aqui fica dois. Beleza, dá para melhorar um pouco mais? Claro que dá. O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, ó, vinte e dois divididos por dois. Aí isso aqui vai ficar onze. E aí não tem mais o que fazer, é o que sobrou. O que sobrou então? Sobrou aqui para mim dez, então eu coloco aqui dez, vezes o doizinho aqui, ó, do seis. Ah, mestre, e o oito? Oito aqui ficou um, um não faz diferença na multiplicação. Então aqui fica dois. Agora aqui fica três, vezes três. E aqui, ó, o um também não vai fazer diferença, tá? Então aqui embaixo sobrou vinte e três, vezes, aqui agora, o onze. Tranquilo, né? Agora o que eu vou fazer? Agora, não tem jeito, é simplificar, multiplicar, para ver o que vai dar essa brincadeira aí. Eu tenho três vezes dois, que fica seis. Seis vezes dez, isso aqui fica sessenta. Então aqui vai ser sessenta. Sobre, aqui embaixo agora, vinte e três vezes onze. Rapaziada, você pode armar a continha, só que eu vou pagar um bisu aqui para vocês. Multiplicação por onze, como é que você vai fazer? Cara, pega os números da ponta, então aqui, ó, está multiplicando por vinte e três, não é? Dois e três. Coloca dois aqui e três aqui. Bem aqui no meio, sabe qual o algarismo vai ser? A soma dos dois. Então dois com mais três, isso aqui fica cinco. Então aqui, ó, duzentos e cinquenta e três. Tá tranquilo? Você pode fazer assim para ganhar um tempo na hora da prova. E aí, fazendo essa continha aqui, quanto teremos? Bora fazer? Olha só, sessenta, dividido por dois, cinco, três. Vou colocar um zerinho aqui, ó, zero e zerinho para cá também, ficou seiscentos. Tranquilo? Olha só, esse seiscentos aqui, eu já posso multiplicar isso aqui, por exemplo, por dois. Se eu multiplicar por três, vai passar, mas por dois vai dar, ó, dois vezes três dá seis, dois vezes cinco dá dez, subiu um, dois vezes dois dá quatro, com subiu cinco. Tranquilo? Então aqui, ó, isso aqui, cara, é aproximadamente zero vírgula dois. Ele colocou aqui para mim o quê? Ele colocou, é o quê? Zero vírgula cento e vinte e cinco. Tá errado, não é zero vírgula cento e vinte e cinco. Só que eu já cheguei no zero vírgula dois, então não pode ser a minha resposta. Tranquilo? Agora, letrinha C. Na letra C, o que que vai ter? Na letra C eu tenho a probabilidade que a primeira bola sorteada seja a branca é um sobre quatro. Bom, sortear a bola branca. Rapaziada, bola branca, quantos eu tenho? Oito, então vai ficar oito. Sobre vinte e quatro, que é o total. Então, oito sobre vinte e quatro. Posso simplificar isso aqui por oito. E aí, simplificando por oito, quanto que eu vou chegar? Oito dividido por oito dá um. Vinte e quatro dividido por oito, isso aqui fica três. Então eu tenho um sobre três. Ele colocou aqui para mim o quê? Um sobre quatro. Então isso aqui, ó, tá? Errado também não serve para mim. Agora, letrinha D. Na letra D, o que que nós temos? Na letra D nós temos retirando três quartos das bolas da urna, certamente, uma das bolas sorteadas será azul. Bom, ele está falando três quartos da bola dessa urna. Bom, como é que eu vou fazer? Assim, ó, três quartos. Qual que é o total? O total que eu tenho aqui é vinte e quatro. Então vai ser aqui, ó, três quartos de vinte e quatro. Como que eu resolvo isso, mestre? O que que você pode fazer? Você pode simplificar. Vinte e quatro dividido por quatro. Vinte e quatro dividido por quatro, isso aqui fica seis. E a gente vai ter três vezes seis. Três vezes seis, isso aqui fica dezoito. Ou seja, ele diz, retirando dezoito bolas dessa urna, eu posso afirmar, ele falou certamente, então, afirmar com certeza, que uma das bolas será azul. Bom, vamos ver se isso realmente se aplica, tá? O que que acontece? Eu tenho aqui seis bolas azuis. Bom, eu tirando dezoito bolas, quantas eu tenho no total? Vinte e quatro. Quais são as que não são azuis? Vermelhas ou brancas? Se eu somar aqui, olha só, se eu somar aqui, ó, dez com mais oito, dez que representa a quantidade de vermelha, oito que representa a quantidade de branca, isso aqui vai ser o quê? Dezoito. Ou seja, retirando dezoito bolas, certamente a outra vai ser azul. Não tem como afirmar isso com certeza. Por quê? Como que eu vou afirmar pra vocês que essas dezoito bolas retiradas aqui, realmente serão essas duas? Pra eu afirmar com certeza, eu tenho que tirar uma bola a mais que essas dezoito. Então, se fosse dezenove aqui, ó, pô, retirei dezenove bolas. Ah, então o que restou ali certamente vai ser azul, porque é a quantidade que sobrou, a quantidade de azul. Agora aqui não, aqui eu cheguei no dezoito. Então também não posso afirmar isso com certeza. Agora, na letra E, o que que nós temos? Então, portanto, a letra D aqui, ó, também é falsa. Agora, retirando-se onze bolas da urna, certamente uma das bolas sorteadas será vermelha. Bom, vamos ver. Olha só, vou retirar agora onze bolas. Já deu o número, ele falou que certamente será vermelha. Vamos fazer a conta aqui. Quantas bolas aqui são diferentes das vermelhas? Nós temos oito brancas e seis azuis. Então, se eu fizer a soma, oito mais seis, isso aqui dá catorze. Ou seja, na verdade, eu precisaria tirar catorze bolas dessas urnas para que uma delas certamente seja vermelha, considerando a retirada dessas outras. Então também não funciona, por quê? Eu chego num número que é inferior, ele está falando que onze, ó. Onze é menor que quatorze, então não serve. Aqui no caso deu dezoito. Dezoito é igual a essas dezoito. Só funciona quando for superior. Se ele dissesse aqui pra mim, então, quinze, aí beleza. Se ele dissesse aqui pra mim dezenove, aí beleza. Não é o que acontece, tá? Aqui ficou igual e aqui ficou menor. Então também não dá pra afirmar com certeza. Portanto, pra quem ficou com essa versãozinha de prova aqui, o cara que chegasse na letra A, cara, era só marcar a letra A e partir pra braço, né? Porque na letra A já estava a resposta. Era só fazer ali a primeira... Opa, é realmente isso que acontece. Marcou a letra A, nem perderia tempo, olha só, com essas opções aqui. Então, gabarito da questão, letrinha A.